Boa, Ledi! Gol do Serginho, quase! Gol do Serginho, quase! Ruo do Serginho! É que ninguém sabe! Ele está acessando! Olha só! Coisa aí! Coisa aí! Boa, boa! Isso, Juninho! Tão! Isso aí! Caralho! Porra! Vocês tiraram de 1. Tinha de 1, 2, 3, 3! Vira 2! Calma! Vai, calma! Ai, calma! Vai, vai! Vai, calma! Nossa! Passado! Cheirou o gol Cheirou o gol